A CIDADE NO BRASIL A gente fotografava juntas Você gostava Dizia que ia ser até modelo Por que você fez isso comigo? Eu? Você contou pra tua mãe e nem ela acreditou Ninguém acredita em você Você é um monstro Você sabia que eu te livrei? E não deixei que ninguém te escolhesse Eles iam acabar com você Lembra daquele menino? A cara dele Ele tá tão assustado Eu só queria Ô Toninho Ele tá bem Ele gostou Você pode ficar tranquila Que eu não vou deixar que nada de ruim Aconteça com o Lucas A não ser que você abra essa boquinha Aí Olha Quando você parar de chorar A gente tira outra foto, tá?